A ele não tocava o fato do Brasil ser o país que mais morre LGBT, tanto não importava que ele nunca fez na agenda dele nenhuma referência da agenda política dele a essa questão, ele nunca fez uma política em favor dessa comunidade, ao contrário em 2018 ele decidiu se aliar ao grande inimigo de formador da comunidade LGBT que é Bolsonaro E agora, olha que conveniente, o cara aparece na televisão como fazendo seu out, na verdade contando para fins de lucros individuais, então a comunidade canábica tem que inclusive desmoralizar essas pessoas que estão agora gozando do direito e do privilégio de plantar nas suas estufas enquanto está se lixando para a chacina do jacarezinho